Quando se fala sobre exorcismo, o que vem na minha mente, pelo menos, são crianças tomadas por espíritos demoníacos, crianças essas que se reviram quase de ponta cabeça, quebrando quase todos os ossos, e um padre que tem problemas pessoais, mas que resolve salvar essa criança à luz do cristianismo. Eis que nesse filme a gente vai ver outra cultura e parte de outro pressuposto também para um exorcismo demoníaco. Mas será que é válido trazer novas culturas? Para mim, eu acho que sempre é. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca. Hoje, na crítica do filme Raízes e Macabras, que, pelo que eu vi, estava agradando o público da Netflix, esse filme saiu semana passada e estava nos seus trending topics. E eis que eu resolvo assistir sem nenhuma pretensão e, de alguma forma, ele acabou me surpreendendo. Mas o que conta essa história? Aqui, a gente vai acompanhar a personagem Cristina, que é uma repórter investigativa e resolve voltar para suas origens. Então, ela vai para uma tribo mexicana, meio que pesquisar as coisas que tem por ali, a cultura e as suas superstições. Só que, conforme ela vai fazendo essa investigação, por um motivo que não fica claro no começo, ela é presa e fica em cárcere privado por um tempo, porque acham que ela está tomada por um espírito demoníaco. Então, ela vai passando por várias sabatinas e diversos rituais para tentar expurgar esse espírito que está dentro dela. Mas será que, de fato, Cristina está tomada por um espírito demoníaco? Ou será que ela está realmente numa grande confusão, aonde o perigo são as pessoas e a própria religiosidade? Já disse para vocês no começo que esse filme me surpreendeu um pouco por ver um lado que não era o que eu estava acostumado relativo a exorcismos. Então, tem toda uma questão ritualística, tem até mesmo a linguagem, que é falada na maior parte do tempo em espanhol. E tem várias questões que são trazidas pela cultura que, para mim, era algo que eu meio que ignorava. E isso mostrou para mim, pelo menos, que, além da nossa própria cultura, diversas outras também lidam com essa ideia de espíritos opressores e lidam de formas muito criativas e até mesmo assustadoras. Aqui, na primeira parte, a gente vai ficar nessa dúvida também com a Cristina. Se, de fato, ela está com o espírito dentro de si, ou se, de fato, ela caiu numa grande confusão. E aí fica aquele receio, até que ponto essa religiosidade vai passar e se tornar algo agressivo. Só que o filme logo dá a resposta para a gente, que eu não vou dar para vocês aqui, e aí o filme entra em outra questão. Mas, falando sobre o filme em si, ele é um filme com uma parte técnica muito legal. Então, tanto a maquiagem quanto o cenário são muito bem construídos, os diálogos são muito bem feitos, dá uma certa instiga para saber um pouco mais sobre aquela cultura, sobre o modo como eles enfrentam esses espíritos. E, além disso, tem o fato da própria superstição em si, que é muito rica de detalhes e rica também de rituais. Só que o problema do filme, para mim, não está em toda essa riqueza, isso seria só a parte alta, e sim no modo como ele constrói a sua história. Então, na primeira parte, que eu acho que é a mais interessante, fica essa questão dúvida se é ou não um espírito demoníaco. Logo na segunda parte vem a resposta, que era algo esperado por mim, pelo menos. E aí começa a grande queda de velocidade do filme. Então, ele está num ponto alto, aí ele resolve parar um pouquinho, dar várias explicações, depois ele sobe de novo, para um pouquinho, dar várias explicações. E isso deixou, para mim, pelo menos, o filme mediano. Ele tinha muito material para ser um filme que ascendesse da média, só que ele acabou caindo no ostracismo. Outro defeito que eu posso falar do filme é o seu final, que não é um só. Para mim, foram três. Então, a música do filme vai aproximando o final, costurando a narrativa, porque a gente imagina que vai ser a conclusão daquela história, e aí ele retorna de novo. Então, vai ter mais história pela frente. Aí, mais uma vez, vem uma música que é para finalizar toda essa história, eu já estava adaptado com aquele fim, e mais uma vez ele recomeça seu filme, até chegar na sua parte final, que deu a entender que pode ser possível uma continuação, que eu acho completamente desnecessária. Mas, se você está buscando um filme que é acima da média dos últimos filmes que foram propostos pela Netflix, eu digo que é, sim, um filme bom. Não vou considerá-lo um terror que dá susto. Eu posso dizer que é mais voltado para um suspense, uma história interessante, mas vale a pena, não é um tempo perdido. Então, mais uma vez, eu agradeço a atenção de vocês até esse momento. Peço que vocês se inscrevam. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, curtam e compartilhem esse vídeo com quem quiserem. E aí